É com grande alegria que nós, como casal, recebemos os carnaubenses ausentes e ao mesmo tempo que também os carnaubenses presentes, porque durante o ano a gente se vê algumas vezes. E assim, é muito gratificante a gente estar aqui, todo mundo junto. E esse ano de 2016, de modo muito especial, pela grande vitória da saúde de Zé, que passou por dois grandes procedimentos cirúrgicos, mas graças a Deus estar aqui contando a história já com cinco meses e graças a Deus está tudo bem. Então eu só tenho a agradecer a presença de cada um.